MOTOR MAIS A Ford apresentou em São Paulo mais um grande avanço, o sistema de assistência de emergência SYNC. A assistência de emergência SYNC é uma tecnologia pioneira da Ford no Brasil e no mundo, que amplia as funcionalidades do sistema de conectividade Ford SYNC. Veja como funciona o sistema. A assistência de emergência é iniciada somente se os airbags tenham sido acionados ou, no caso de alguns veículos, o corte da bomba de combustível tenha sido ativado, o que pode ocorrer em algumas colisões traseiras. O SYNC não inclui um botão dedicado para a assistência de emergência, de forma a prevenir que chamadas falsas sejam efetuadas. O SYNC sempre mantém o controle dos usuários ao permitir-lhes que cancelem uma chamada de assistência de emergência antes que seja iniciada. Se o ocupante do veículo não cancelar a ligação, o SYNC irá iniciar a chamada ao 192 e falará a seguinte mensagem aos ocupantes. Foi realizada uma chamada de emergência. SYNC entrará em contato com o operador primeiramente antes de continuar a ligação. Favor esperar. Assim que conectado, o SYNC, usando o sistema de voz, irá alertar o operador da chamada de emergência que uma colisão de um veículo ocorreu e proverá a localização precisa do acidente. Atenção! Ocorreu um acidente com um veículo Ford. Aguarde para ver localização GPS e falar com os ocupantes do veículo. Um veículo Ford se acidentou nas seguintes coordenadas. Latitude 2, 3, ponto 5, 2, 9 e longitude 4, 7, ponto 7, 0, 9. Repetindo localização. Um veículo Ford se acidentou nas seguintes coordenadas. Latitude 2, 3, ponto 5, 2, 9 e longitude 4, 7, ponto 7, 0, 9. A mensagem de emergência é falada em português do Brasil. Após passar a informação crítica, o SYNC abre a linha e oferece a comunicação viva voz entre o operador do serviço de emergência e os ocupantes do veículo. O operador do 192 pode avaliar a situação e prover a assistência necessária. Aqui é o SAMU. Você está bem? Sofri um acidente. Não posso me mover. Ok. Por favor, permaneça calmo. Estou enviando assistência. Desenvolvido pela Ford em parceria com a Microsoft, o SYNC é o sistema de conectividade em veículos mais avançado da história. Ele permite acesso aos contatos da agenda do celular, fazer e receber chamadas, leitura automática de mensagens SMS e o controle do rádio MP3 Player por comando de voz. Ele nasceu da visão da Ford de oferecer conectividade com segurança em seus veículos, criando condições para que o motorista mantenha sempre as mãos no volante e os olhos na pista. A assistência de emergência é mais uma função agregada ao sistema, colocando a tecnologia a serviço das pessoas. Motor Mais Motor Mais